A menina quer ser boa 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 Não, ela só pode pegar depois que andar Não, ela só pode pegar depois que andar Não, você não pode pegar Tem que andar a sua A menina quer ser tão Então, é hora do a quatro que a gente Não, não Vem pra passar A menina quer ser boa Oito com seu marido Fica louca aqui no quarto Nem fazer alguma coisa Me assinando para na posição A menina quer ser boa A menina quer ser boa Pessão, pressão, pressão, pressão Pessão, pressão Quebra, quebra, quebra Quebra, quebra Quebra, quebra Para na posição, ela sempre levante Para na posição, ela sempre levante Essa mulher não se desroube Na hora do amor, eu vou te grato E chorar de sangue, eu vou te acertar Eu vou te acertar, eu sou teu anjo Então o seu marido, fica louco Acerte esse buraco, moleque, acerte esse buraco Não pode pegar depois que acuta, vai Não pode cagar Olha, vai, vai, vai Ó, ótimo, né? Vai para o balão Olha aí 1,55 Próximo